E tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Bom, vamos continuar aqui de onde a gente parou, né? Nós fomos presos no episódio passado pela Lady Caltriel e a gente veio parar aqui nessa prisão chamada Forte Dracon. Nós temos que recuperar o nosso amado, o Giga Magia. Eu tô aqui com a Morrigan e o Stan. Vamos lá. Vamos fazer uns diálogos aqui e ver como é que a gente faz pra fugir da prisão. Só quero ver como é que a gente vai fazer, mano. Se vai ser na porradaria ou no diálogo. Vamos deixar a Morrigan falar, porque o Stan é meio ignorantão, né? Deixa ela falar de novo. Caramba! Conseguimos trazer o Capitão. Os dois são muito bons. Tá bom. Eu vou deixar ela falar de novo. Ou o Stan. Vou deixar o Stan falar agora. Maluco! Não funcionou porque o Stan... O Stan não é bom em mentir, cara. Ah, droga. Tá bom, vamos lá. Curse of Mortality em você. Vamos utilizar aqui o Slip em todo mundo. Pesadelo. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vai ter que brigar de novo Deixa eu só ver uma parada, o Sten não tava usando poção Usar a menos A menos poderosa Beleza, vamos lá Eu vou tentar fazer Os diálogos sem precisar Matar todo mundo Droga, não tem chave pra abrir Baú nenhum Eita mulher rezando Ô filha da mãe, cagueta Caramba Beleza, mas eu já matei todo mundo E mais soldado Eu teria que usar a balista aqui Pra matar mais soldado, mas não vai dar Se eu atirar ali Será que eu mato a maioria? Vamos ver Olha só Pera aí Ê, matei o cara do portão Que droga, mano Ah, não matou não Só derrubou no chão o cara Só Eu vou ter que lutar Vou dar sleep em geral Agora eu vou usar a Death Cloud aqui O Sten vai apanhar Não tem nada que eu possa fazer Os caras tão se matando aqui na loucura Sargenta Tana Olha, eu não queria matar todo mundo, né Mas vocês me obrigaram Se eu não me engano A Morrigan vira urso Dá um dano da porra, né Deixa eu ativar a Death Magic Pra me curar Caramba, eu curei pouquíssimo Agora eu curei mais Beleza A Morrigan é bem forte A Morrigan é capaz de causar confusão Nos inimigos e E passar despercebida na batalha, né Eu devia ter mirado a balista Pro meio E atirado com o Sten Do outro lado Atirado com a Morrigan Depois com o Sten Eu acho que depois que a gente Fizer forte o Dracoon A gente vai liberar The Elven Alienage Aí a gente vai poder Ver o que que tá rolando Do outro lado, né Eu vou jogar um pouquinho Com o Sten Vai lá, Sten Dá um porradão aqui Pronto, já taunta esse cara aqui Ativa Perfect Striking Eita Derruba Doido É uma pena que o Sten Tenha pouco regen De estamina Porque Ele é forte demais Esse personagem aqui Eu acho que eu vou só ativar O que que tá ativado aqui Que minha mana tá baixando Acho que nada Vamos só ativar Rock Armor Pra apanhar menos Vamos lá Eu tô com todas as chaves Daqui, cara Eita Fudeu Vamos ativar Eu não vou ativar Vou ativar Frost Weapon Vai Pro Sten Poder dar um dano maneiro Vamos lá Sleep Agora Walking Nightmare Maluco O Sten Tá apanhando pra caramba Deixa eu ver se eu consigo Finalizar esse cara aqui Junto com ele Porque senão ele vai morrer Vou stunar Esse coronel quase matou o Sten Com espada de duas mãos Eu acho que se a gente for pra todos os lugares A gente vai morrer aqui Não vai? Mas eu queria primeiro explorar Muito bem Antes de ir embora eu vou dar uma olhada em todos os cantos Eita Ah, é um inimigo só É um inimigo só Vai tomar Vulnerability não é muito bom, né? Acho que o Affliction Hacks Não, isso aqui passa pros outros Tem que ser o Miss Direction Ahn, isso aqui é ruim Mas eu vou pegar Mas eu vou pegar O Miss Direction Hacks é o que eu tenho que usar É o que afeta os milis Eles erram tudo Não só mili, né? Ele... Todos os... De dano físico erram Ahn, vamos lá de novo Vulnerability acho que é o que vai dar mais dano, né? Vamos botar o Affliction Que são dois milis Não deixar bater nos coleguinhas Essa é a função da Morrigan Vou catar os cogumelinhos que eu encontrar Eu acho que a gente vai tá upando de nível nessa missão Se a gente upar de nível E o Warden upar também o protagonista A gente consegue talvez pegar o talento Master Herbalismo, né? Aí eu vou conseguir Fazer aquelas poções de nível alto Pra salvar aquela Anã Lá em Ozamar É uma... É a única side mission que eu... Acho que talvez não vou conseguir fazer Ahn... Vou dar sleep em todo mundo Vou colocar esse cachorro no horror Vou dar debuff de Miss Direction no... Não, peraí Curse of Mortality Tá muito mais dano Beleza Até que os inimigos são fracos, né? Os inimigos são fracos Ajuda bastante o processo de limpa Horror de novo Maluco, o Stan é um verdadeiro brucutu Ignorante O cara mata todo mundo Aqui dentro desse baú Devem estar os itens do protagonista Ah, tá todo mundo vestido lá Como eu peguei os itens ali O protagonista se vestiu na cela Vou abrir a outra cela Pra gente ganhar XP Pronto, abre essa daqui Beleza A Morrigan ganhou A Morrigan ganhou mais... Mais Friendship Por ter vindo nos salvar Legal Agora a porrada vai cantar, galera Como diz o Luffy A Chinela vai cantar Depois daqui a gente vai pra The Elven Alienage Lá em Elven Alienage A gente vai descobrir Por que que O lugar tá trancado, né? Teve uma revolta de elfos Provavelmente eles ficaram presos A mando daquele Lord Que tá lá preso pelo Logaine, né? Nossa, a gente matou todo mundo, cara Tem ninguém pra lutar com a gente Ah, a gente tem que fazer o Landsmith Bom, quem gosta do Alistair Já se despeça do personagem, né? Porque nós vamos estar Muito provavelmente Se despedindo dele no Landsmith Eu adoro o Alistair Eu adoro o Alistair Mas eu preciso fazer isso Agora é melhor do que depois Eu vou entrar Ok, Forte Dracon Ar of Redcliffe Vamos vir aqui no... Na casa do maluco lá Que a gente vai liberar The Elvenage depois Quest Completed E aí, Wyn? Nada Pensei que ela fosse falar alguma coisa Deixa eu ver as quests Resgate... Resgatar Rainha Um Nobre Templário Perdido Quem é a Mulher do Templário? A Mulher do Templário tá aqui dentro Eu tenho que entregar coisas pra ela Vamos lá Ah lá, a traidora Ela... É, ela disse que ela ia me entregar, né? Se ela fosse pega com a gente Eu me liguei só depois Bom Bom... Sim, me desculpe Se eu tivesse feito a missão Pull Stealth Ela não tinha me traído Tudo que eu quero é informação em como derrotar o Loghain Você tem apenas chegado na cidade Então talvez você não se conhece De alguns eventos recentes Denerim já está no turmoil Desde Ostagar Muitas pessoas aqui estão orgulhosos ou desculpados Strangemente, o desculpamento é pior Na alienagem Few Elves acompanharam o army Eles deveriam ter pequeno razão para se desculpados O que significa que Hau e meu pai Dei ter dado razão Eu não sei o que está acontecendo Mas eu tenho certeza que meu pai Hau e meu pai tem suas mãos nela Uma mudança útil, Anora Mas você poderia ter enviado Essa informação com a sua filha Isso é verdade Eu perguntei para a minha segurança Como prisioneira Mas... Desiado de poder Eu espero que... Mesmo que você precisa Essa evidência para a Lansmeet Mas você também precisa Um candidato mais forte Para o trono Você precisa Eu Caramba E o Alistair Eu não tenho certeza que o Alistair é suficiente E decente Mas mesmo com o seu sangue Ele não é rei Você acha que só eu posso ver? Não só isso O Alistair é um guarda branco Parece que você está tentando Colar um guarda branco No trono Mesmo suas contas Eu sou uma parte neutral E eu já sou a rei Anora Você é verdadeira Caelan Mas... Eu sou a filha De Fereldon O maior general Quem você acha que realmente Regulou essa nação For os últimos 5 anos? Caelan Eu sou o que esse país precisa Não é um rei Que não quer o trono Eu posso ajudar você Para impedir meu pai Considera o que eu disse Por agora Eu acho que eu vou Retire para minha sala Warden Quando você tem um momento Eu pedi que você fale com mim Em privado Ok Salvamos ela Fomos salvos Ela quer ser rainha É, ele tem razão, né? Bom Por que que você acha Que ela vai dar trabalho? Essa é uma aliança De conveniência Para o momento Estamos unidos Contra a Logain Seja cuidado Quanto de confiança Você coloca em ela Eu não Por um momento Eu acho que ela governaria Melhor do que o Alistair Não acha? Hahahaha Talvez o Alistair Eu não quero casar com ela Eu quero casar com ela Eu quero casar com ela Eu quero casar com ela Você é sério? Eu quero casar com ela a honra e a sua humildade. Colocar o filho do Merrick no trono não é mais importante? O que você acha que está acontecendo lá no The Alienage? Eu tenho que ir. Cacildes, galera. Cacildes. Olha o Riordan aqui, o Orden. Olá de novo, amigo. Parece que você não conhece por onde depois de ficar em Fort Drakon. Hum... Você poderia... Você... Aham... Eu não sei o que eu pergunto pra ele. Ahn... Você pode me dizer algo sobre o Vault? É localizado apenas no Distrito de Market, na alia do Norte, passando o Taverno do Nordnoble. Eu vou desencadar o código que vai deixar você passar o lockwheel. Dentro, você pode escolher qualquer equipamento que resta. É o cartão que os Ordenes mantêm por centímetros. Para a defesa de Denerim. Caramba! Então os Ordenes têm um cofre pra defender Denerim. Legal. Você conhecia Duncan? Nós passamos a nossa reunião juntos. Mais anos atrás do que eu gostaria de me lembrar. Ele era exatamente o mesmo naquela época. Tão duro como a ferramenta e apenas como grisselo. Eu acho que ele entende mais rápido do que o resto de nós é o que uma escolha é deixar os poucos se sacrificar para proteger os muitos. Ele sempre deixou um lugar forte para os seus recrutores, mas... Na única maneira que ele nunca se deixou. Eu queria aprender um pouco mais sobre os Ordenes. Quantos Ordenes tem lá fora? É difícil dizer. Só a fortaleza em Weishaupt tem todos os recordes. Mas certamente há alguns dozentos ou cementos em cada nação em Thetas. Os Anderfels são a casa de mais de mil. É quase como se o Ordenes escolheu Ferelden deliberadamente, sabendo o quão guardado ele é. Você já esteve na fortaleza de Weishaupt? Eu não vou tentar falar. Uma vez só, e eu gostaria de não ir novamente. É longe, cara. E muito fora. Os Ordenes lá, eles lutam com os Ordenes, como você e eu. Mas eles são formados pelos ventos lá e na floresta. Eles são um grupo frio, e não se importam como eles deveriam sobre o resto do mundo. O seu reino é forte, e muitos Anders olham para os Ordenes para governar. Eu odeio dizer isso, mas alguns deles parecem querer isso assim. Caramba! Então tem Grey Wardens do outro lado do mundo que governam. Que foda! Tipo... Então tem lugares em que os Grey Wardens mandam. Deve ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? Como eles foram fundados? É quase 1200 anos atrás, e ninguém sabe por certeza. Só que eles começaram com um grupo Ander-soldiers. Aparentemente, eles falaram com o seu reino, Vãoing que fighting a Blight era mais importante. E traveled all the way to Tevinter, themselves. Eles foram os primeiros para traitar o arxdemão Dumat, E os primeiros para slayá-lo. Mas eles tinham escolhido o reino. E eles foram eles que foram fundados a ordem. E foram reconhecidos por Thedas. E como tem sido a ordem desde o último Blight? Os arxdemões não se abençam de si mesmo, você sabe. Ele levou o espalho, Tunnelando e tunnelando, Se procurando por centérios para encontrar um. E com ninguém para lê-los, Deve ser uma chance, Ou talvez o instinto que lê-los. O que é surpreendente não é que isso leva tanto tempo entre Blights. O que é surpreendente, É que eles conseguem tudo. Mas eu imagino que os deuses antigos chamam para eles. E é aquela voz na escuridão, Que nos leva por tantas gerações. Acho que é tudo. A coisa importante para lembrar é, Que nada disso importa. Quando você está enfrentando a escuridão, E tudo que você precisa saber é Para lê-los a todos os custos. Caramba, doido. Foda. Pueda. Beleza. Os Dark Spawns são uma ameaça muito fudida. A gente esquece, né? Porque a gente está preso na história. Mas os Dark Spawns são o capeta. Não tenho nada para perguntar para o Alistair, galera. É o seguinte. Vamos para o The Elven Alienage. Vamos terminar as missões que a gente tem para fazer aqui em Daenerys. Por exemplo, Unresting, Lost Templar, Tortured Noble. A gente tem que falar para o... Para os caras que o filho... Tem que falar para o maluco que o filho dele está... Foi torturado, né? Tem muita coisa para fazer aqui. Vamos sair daqui. Vamos dar aquele save para o jogo não crachar e acabar com a gente, né? Dragon Age gosta de dar umas crachadas. Vamos lá. The Elven Alienage. Morrigan. Liliana. E Alistair. Eu vou estar levando o pessoal do início. O grupo... Original. Tem uma missão da igreja para entregar aqui. Provavelmente daquele Templário que a gente encontrou preso, né? Ah, aqui você é de novo. O que eu posso fazer para você? Tudo bem. Nada. Espera, dá para abrir esses baús aqui? Não, não são. Tudo bem. Tudo bem. Os dos Wardens, não. Vamos lá na igreja ali. A gente tem que achar esse tal cofre que o cara falou que a gente pode abrir. Beleza, quais quests acabaram? A do Templário perdido. Ban of Stanna. Ban of Stanna. Ah, tá. Eu tenho que ir para Ban of Stanna para entregar esse... Esse anel para a irmã do Templário. Agora é só passar pelo portão do Alienage, né? Se eu não me engano, não vai ter muita gente atrapalhando, não. Ah, tá aberto. O pior é que está limpo agora. Apenas veja se você estiver dentro. Os Alienage é um esforço cheio cheio de parásitos. E isso é em um bom dia. Vamos lá. O cara não gosta de elfo não, doido. Caramba, uma favela, mano. Os elfos vivem em lugares horríveis. Ó, um cara do cap... Ae, pronto. Completamos a quest? Ah, é. Agora é só voltar para os Blackstone Irregulars. E esse elfo doente? Caramba, os elfos tudo doente, velho. O que você quer? Alguém está vindo. Ó, louco. Ahn... Tá tudo bem? Tá bom, não é para falar com ele. E essa casa aqui? Ah, eu salvei ele. Ahn... Pode me dizer o que está acontecendo? Caramba, tem uma doença aqui. Hum... Hum... A igreja permitiu magia estrangeira aqui? Hum... Esse tratamento mágico funciona? Por que que esse lugar não foi fechado? Eu vou falar com a mulher. Ele quer que eu fale com a irmã dele, Shiane, que é a líder do local. Provavelmente pra parar as revoltas, né? Ia acabar com essa praga. Onde você se machucou? Ele lutou em Ostagar. Ih, toma isso aqui, mano. Veio bastante dinheiro pra ele sair da rua. O cara lutou em Ostagar. Merece. Ó o cachorro. Só tem mendigo na rua. Andrásis Grace, uma flor. Essas flores são pra Leliana, né? Tem três no jogo no total. Vou entregar a última pra ela agora. Cadê? Eu vou entregar a última pra ela. É a última Andrásis Grace do jogo. Local de poder. Que é pra gente pegar, né? Eu tenho filhos em casa. Eu não posso esperar aqui para outra dia. Então, vá para casa. O melhor que você pode fazer para os filhos é não confiar esses carlatãs. Todos restos de calma. Nós vamos ajudar as pessoas que possamos hoje, assim que podemos fazer isso em uma ordem de forma. Oh, você está nos ajudando, não é, Shem? Como Valendrian e meu irmão Sirian, você ajudou eles, não? Você ajudou eles nunca mais se vêem de novo. Eu já expliquei isso antes, garota. Moura Wining não vai nos persuadir de deixar você no Quarantino para trazer Plague para o alienígena. Quit trying to get us all killed, Shianni. Algumas de nós ainda temos coisas para viver. Se esse espelho de eles funciona, por que a maioria das pessoas que quarentine é completamente saudável? Eu ouvi, posso, eu ouvi o que vocês estão falando. Posso ajudar? Essa é a irmã, é a irmã do cara. Espera, o Soros me disse sobre você. Você é o que a liberdade dos dungeons. Esses estrangeiros dizem que estão aqui para ajudar com a nossa avaliação de Plague. Fica engraçado, mas todas as pessoas que ajudam desaparecem. Isso não é verdade e você sabe, Shianni. As minhas irmãs têm o Tevinter e elas estão bem. Onde está a sua irmã, Shianni? E o meu anjo, Sirian? E o Velendrian? Hum, as pessoas estão sumindo. Eles estão usando magia. A igreja sabe. Esses magia dizem que são de um círculo, apenas de outra terra. Eu não tenho ideia se eles estão dizendo a verdade. Ou se alguém se importa. Esses estrangeiros têm levado docentes de Elves para essa casa durante as últimas semanas. E nenhum deles foi visto de novo. Um deles foi o Arharan, o Velendrian. E eu não sei o que vamos fazer se não o tornamos. Olha! O guarda sabe dessas coisas. Eu tenho que entrar e olhar se as pessoas estão realmente doentes. O que é o Arharan? Ele é... Ele é o Velendrian, a pessoa que nos guia. Talvez isso não seja nada para você, mas é importante para nós. Eu vou tentar falar com os curandeiros. Beleza, pelo menos a gente conseguiu falar com a irmã do cara e não queria diálogo. Essa é a árvore dele. Olha isso, mano. Todo o Alienage tem uma árvore grandona. É triste os Elfos em Dragon Age, tá ligado? Eu pedi você de se levantar. Algumas dessas pessoas estão carregando a plaga. A Alienage não é segura para os visitantes. Tem alguma maneira que eu possa ajudar? Isso não será necessário. Eles não querem falar comigo? Os caras não querem falar comigo, doido. Vamos dar uma olhada por aqui primeiro para antes de explorar dentro do lugar, né? Tem um guarda aqui. Olha, Death Root. Veneninho! Olha quanto veneninho! E aí, Elfos? Você não está com medo de ficar doente? Hum. O que é pior? Morrer da plaga ou morrer da fome? Quanto que eles pagam você? Ahn... Olha... Se eu desse um dinheirinho e você me deixava entrar aí? Ah lá! Eu nunca te vi e você nunca me viu. Beleza, subornei o cara. Eu poderia ter atacado ele, mas eu não entrei aqui para matar ninguém. Eu não vim aqui ferir ninguém. Vamos dar uma olhada nesse local aqui, né? Apartamento pequeno, né? A doença fica toda aqui dentro. Quem está lá? Estou fora! Calma, doido. Ahn... Você viu os caras de T20 trazendo o elfo para cá? Eu não vou perguntar... Eu não vou dar dinheiro para todo mundo, não. Eu não vou perguntar de novo. E esse tal de Valendrian? Para onde eles levam todo mundo? Ok, o que mais você viu? Tá bom, tá bom. Então, os caras realmente levam pessoas embora, os doentes. Eles realmente somem com as pessoas aqui nesse lugar. Cadeira? As cadeiras estão arranjadas como se alguém estivesse comendo. Um brinquedo... Eles levam as crianças embora? Encontramos a parada aqui da igreja, que era uma das quests, né? Vaso quebrado, mancha de sangue... Cara, todas as evidências aqui mostram que os caras fazem coisas erradas com os elfos aqui dentro, né? Se eu tiver que dialogar, eu tenho que usar as evidências. vai ter luta aqui. A Leliana pode abrir. Soldados de Tevinter. Quase que eu não consegui passar. Quem são esses caras aqui, mano? Deixa eu ler esse bilhete. Você descobriu uma chave em um bilhete que parece indicar algum carregamento de elfos. A chave é uma chave qualquer que parece pertencer a um apartamento aqui. Talvez Shiane saiba mais. Aparentemente, eles estavam utilizando a praga como um pretexto para escravizar os elfos. Para vender eles. Eu não vou sair pela porta da frente. Eu acho que se eu sair pela porta da frente a gente vai cair na porrada. Vamos sair pela porta de trás e falar com a Shiane. Só que tem um problema, né? Eu não consigo... Eu tenho que fazer primeiras side missions para depois fazer as paradas. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as quests se eu terminar isso aqui logo, né? Sir Otto. Ele é cego. Ahn... O que aconteceu com seus olhos? Coitado, mano. Um mago queimou a cara dele. Ahn... Me desculpe, sinto muito. Não se preocupe. Muitos dos meus irmãos morreram nessa batalha. Ahn... O que você está fazendo aqui? Nós ouvimos rumores de que há um enclave de Maleficarum escondido na Alienage. Tem um mago aqui? Um Maleficarum? Ahn... Você encontrou alguma coisa? Eu não encontrei nenhuma evidência de Maleficarum na Alienage. Mas, há algo mais. Esse lugar... O que você quer dizer com isso? Ele sente... Ele consegue sentir que tem algo errado no lugar e que talvez tenha algum Maleficarum, né? Eu ajudo você. Eu ajudo você. Ahn... O que eu deveria olhar? Eu não sei. Eu tenho a sensação de que há algo para ser encontrado, mas você parece capaz. Eu tenho esperança de que você encontre o que eu procuro. Faça uma olhada sobre você, filho. Tá bom. Algo mal. Algo mal. Alguma coisa perversa. Vamos ter que procurar as coisas escondidas aqui. Só tem elfo morrendo no chão doente. Quem é essa mulher? A Metine. Ih, uma criancinha. Não tem ninguém para brincar com você. Tem ninguém para brincar com você? Algo mal. Algo mal. Eu tenho que procurar alguma coisa. Provavelmente dentro daquele local onde a gente viu o sangue. ou provavelmente dentro de alguma casa, né? Aqui, ó. Cachorro morto. O cara quer dinheiro de novo. Você realmente é um veterano. cara, que filhos da mãe, cara. Eu não tenho mais moeda, desculpa. Desgraçado, velho. cachorro morto. O corpo de um cachorro com raiva parece que ele foi esfolado com uma lança. Ninguém limpa o cadáver e parece que ele já está morto por um tempo. Ó, essa é uma coisa estranha. Mancha de sangue. Essa poça de sangue ainda está úmida. Parece um che... Além do corpo de cobre. Que estranho. Ainda tem um pequeno cheiro de saco de ovos. De ovo podre, no caso, né? Ahn... Tá. Então tem alguma coisa estranha nesse lugar? Alguma coisa... Alguma magia fedendo aqui. Eu vou entrar em outro lugar que eu acho que tem alguma coisa pra gente ver. Vamos entrar aqui onde a gente já tinha entrado? Ah, eu posso falar com o Sir Otto que eu encontrei um cachorro morto ali, né? O que você encontrou? Eu encontrei poças de sangue que cheiram a ovo podre. Não tem lutas na alienagem recentemente. O que significa que o sangue não se engane. se engane. Eu acho que poderia ter alguma explicação para isso. Hum. Isso é pela orfanagem, certo? Um lugar triste. Você encontrou algo mais? Ahn... Qual que é a história do orfanato, hein? Quando o elven riot estava sendo supressado, a orfanagem foi stormada. Isso foi... ruim. Muito ruim. Você encontrou algo mais? Caramba! Então aquele lugar cheio de coisa estranha era o orfanato que a gente invadiu. Ahn... Tem um cão morto ali. Vamos lá para o orfanato, então. Vamos lá. É no orfanato que vai ter alguma coisa. Então, agora confirmou a minha suspeita. aqueles caras dentro do... Não dentro do local ali provavelmente estavam vendendo crianças élficas. O sentimento é intenso aqui. Este é o certo lugar. Eu não sei se é o trabalho do Maleficarum, mas há definitivamente o mal aqui. Você vai primeiro. Eu vou seguir. Tá bom. Ele quer que eu vá na frente. Vamos lá, Sir Otto. Um espírito. Uma alma de uma criança doida. Então, quando a merda aconteceu aqui, invadiram o orfanato e mataram um monte de criancinha, né? Eita, doido. Poltergast. Olha os brinquedos, doido, cara. Você me ouve, Sir Willem, Sir Willem? Eu estou caindo, Sir Willem, Sir Willem, hoje. Eu sou uma filha, Sir Willem, Sir Willem. Mas eu estou morrendo, Sir Willem, Sir Willem, em dor. Caramba! A criancinha, doido. O espírito do menininho está correndo de mim. Não tem como fazer lockpick. Ai, caralho! Cachorro! Vários cachorros com raiva. Vários cachorros em que Eu estou amigas. Para futebol se avos grille para 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 私 Tem que manter o Soroto vivo, galera. Lembra que ele é cego, né? E ele não tem muitas aptidões de combate também. Templário não deve ter muita... Muita habilidade de luta, né? Mulher atormentada. They crush in prison nela. Que isso? Que isso, cara? Eu vou esperar voltar a crushing prison pra poder prender os inimigos. Se não é capaz de eu morrer. Ou o Soroto morrer. Eu não quero que ele morra, não. O cara cego, dando a vida pelo... Pelo trabalho. Ele poderia só se aposentar, mas o cara decidiu continuar a luta. Exemplo. Vamos lá. Vamos dar aquele save maroto aqui, que o jogo não salva, não. Vamos dar... Vamos dar... Vamos dar... Vamos dar... Corpo carbonizado. Corpo carbonizado. Quais são as flechadas que a Liliana tá usando aí? Arrow of fuel, fire, arrow. Vamos usar uma flecha de fogo. Aqui vai ter combate. Ou diálogo. Tem um espírito. O que você quer dizer? 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 Eu te mando, dê-meu. Vá no escuro. Vá no escuro. Você tenta me mandando? Vamos ver se o seu precioso maker pode proteger você agora, worm. Filho da mãe. Dei debuff no demônio. Vamos dar regen no seroto pra ele não morrer. Como é que luta contra isso, hein? Eu tenho que derrubar uns aqui no chão. Não. Vamos dar pra você. Vamos dar pra você. Faltar já! Faltar já! Não! 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 Nós ganamos! Eu considero que eu era um um warrior. Mas você conseguiu o que eu nunca conseguisse. Mas... ... algo ainda não está certo. Ainda... Ainda tem um demônio aqui. Ainda tem um demônio aqui. Ainda tem um capeta aqui, doido. Eu adoro os templários de Dragon Age. Eles realmente... É... Eles realmente têm habilidades mágicas. Que são fortalecidas pelos cânticos da igreja. Hã? Quem são eles? Por favor, deixe as crianças! Take me, mas... Não! 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 Alguém levou a criança embora aqui. Vamos salvar de novo pra não dar merda. Vamos lá. Ah! Meu Deus, que horror, velho. Só tem o ossinho de criança aqui. Essa é a pior parte do jogo até agora, hein? Venham, espíritos. Espíritos do mal, da luta e da discórdia. Vamos curar o Soroto. A Leliana tá tomando uma surra aqui, eu vou ter que stunar todo mundo. E depois bater nos caras ali. Leliana vai morrer se eu não curar ela. Stunar aqui. Quem morreu foi a Morrigan. Quem acabou morrendo foi a Morrigan, coitada. Maluco! E aí, eu vou ter que ver. Parece que eu vou ter que abrir a porta correta, né? Senão eu vou dar de cara numa sala cheia de bicho. Eu vou ter que matar mais inimigo do que eu quero. Não que... Não que seja ruim, né? Matar muito inimigo aqui, né? Matar muito inimigo aqui, né? Eu sou esses espíritos. Matar muito inimigo! Matar muito inimigo! Matar muito inimigo! Matar muito inimigo! Eu tô com um horror! Eu não consegui me mexer ali porque o boneco ficou com medo, desgraça! Eita! Eita! Maluco! Duas abominações! Fudeu! Esplodir! Eu vou estunar! Quando essas abominações morrem, elas explodem, né? Tem que tomar cuidado. Vou curar o Sir Otto pra ele não morrer. Nada aqui no entulho. Ahn, tá, vamo lá. Simboeiras. Você acha que você está seguro? A cidade de Janeiro caiu. Eu já vi o seu rosto e a sua luz. Eu sou o seu... Salve o seu pedante para o seu ensino, Templar. Você tem matado a minha broda. O MAKER te compeliu. Show-se-se. O MAKER? O MAKER. There is no MAKER. There is no GOLDEN CITY. But there are demons. Yes. I hear not your blasphemy. By Andraste and all the divine after her, I order you to face me. You delusional fool. Maluco! O cara deu um tapão no livro, muito foda. Morreu o demônio. Morreu o demônio. O MAKER! We have done it again. I feel the darkness receding. I have seen the work of demon before. Some maleficarum consort with them. But the Maker must have guided them. E agora você vai morrer! Perdeu... ah mano perdemos o Ser Otto Perdemos o cara velho, que loucura cara Tem outros demônios menores aparecendo aqui, eu preciso... Eu vou prender esse chefão aqui Talvez se eu focar só nele ele morre rápido, mas eu vou ter que matar os outros Waking Nightmare não vai ajudar aqui Tem um monte de demônio aparecendo também Gelo pra todo mundo na arma E porradaria comendo Boa, conseguimos matar o desgraçado Maluco, eu to apanhando muito Tem armadilha Tem armadilha pra lá e pra cá Vamos fazer isso rápido Tadinho do Ser Otto Não é justo, coitado Você matou o demônio no coração do orfanato, mas... Não antes dele matar o Ser Otto A caçada sobrenatural acabou Night Commander Olha... Catamos um amuleto Pera Você encontrou um amuleto interessante Alguém no Alienage deve estar sentindo falta Vamos lá De quem será que é esse amuleto que a gente achou? Hum... Será que é desta pessoa aqui dentro? Não, não é não Hum... Ela disse que um tal de Valendrian tá sumido Hum... Tá... Tem alguma maneira de sair de Alienage além dos portões? Hum... Ok Thank you Ah... Esse cara que ele tá falando que traficava armas É o dono dos apartamentos que estavam traficando pessoas Será que o cara migrou de um crime pro outro? Tipo... Será que ele migrou de um ramo pro outro? Defesa, eletricidade... Olha, esse escudo é bom Night Commander's Shield Ele parece bem melhor de Templar Eu acho que eu vou usar Ele bloqueia mais Mesmo ele não sendo tão poderoso Será que o amuleto é da criancinha? Vamos ver se o amuleto é daquela menina Já que a gente não tá conseguindo entregar o amuleto pra ninguém Mãe disse que ia me trazer um presente de Hayek Eu pergunto o que vai ser Não, não é da menininha não Ah, Laritch Vamos vir na loja do cara aqui Ou da mulher, sei lá A gente não veio nesse lugar aqui ainda, né? Faltou aqui Mãe disse Morrigan e ele são... Você sabe Você não tem nada melhor que fazer do que lhe espalhado E além disso, ele provavelmente pode ouvir os dois E não ser muito discreta Não, olha, ele não está dando atenção Hmm... Hmm... Talvez... Você não acha que ele é sério sobre isso, do você? A mulher é uma fã de fã Haha Wow, olha aqui Agora quem é uma gosseta idol? Miau Você é a pessoa que estudou isso, eu posso te lembrar E eu... Bem, eu estou acabando Ok A Leliana não gosta muito da Morrigan, não Desculpe, mas estamos fechados Há alguns lugares no distrito de mercado que podem te servir Eu estou buscando por informação, amigo Desculpe, você vai ter que olhar em outro lugar Desculpe Que isso? Como eu disse, a fã está fechada Você vai ter que ir para outro lugar Desculpe Ele não quer Ele não quer falar comigo Filho da mãe Beleza, nem quer vender também Tá bom Vamos falar com a Chiane Cadê a mulher? Há algo mais que você queria? Eu encontrei esse bilhete Deixa eu ver isso O que significa isso? Eles não estão vendendo pessoas, não é? Vendendo onde? Vendendo onde? Tinha uma chave no bilhete Tinha uma chave no bilhete Eu iria para trás Eu iria para trás do hospício E talvez seguir o alí De lá Se você encontrar mais informações Por favor, deixe-me saber Eu não acredito Eu não acredito Que eles estão simplesmente... Vão Caramba Vamos procurar então a entrada A gente entrou aqui, não entrou? Aqui era o hospice Ali era o apartamento Vamos entrar aqui A gente usou a chave A gente usou a chave Vamos entrar Eita porradaria Prende O Pamo de nível O Pamo de nível Los Guarditas Será que eu posso Pegar o talento que eu quero? Eu posso pegar Master Herbalism Aí sim Destreza Força Não Eu vou colocar Acho que só Will Power agora Peraí Constituição também Master Herbalism Agora eu posso fazer A poção que cura O personagem lá daquele local Vamos pegar Herói Aura Eu queria pegar Haste Talvez eu consiga pegar Talvez se a gente adicionar uns pontinhos no lugar certo Moedas Esse Bolt eu não vou usar Até agora eu não usei um Cross Bolt jogando Dragon Age Ah Eu vou abrir a jaula Obrigado Esses aí estavam sendo extravisados né Cadê Valendrian Ah Você tem que sair daqui Você não tem que dizer isso duas vezes Então os caras estão realmente Escravizando as pessoas Nenhum dos elfos que você viu Parecia doente Eles estão sendo levados por outros motivos Eu tenho que falar com a Shiane Mas Eu poderia explorar mais Eu vou sair pela porta da frente Eu vou sair pela frente Eita porra daria porque eu saí pela porta da frente Vamos ter que matar eles Que isso doido Tem um elfo me atacando? Por que tem um elfo atacando a gente? Por que tem um elfo atacando a gente? Doido Não faz sentido Doido Doido Por que que essas pessoas atacaram a gente? Eu vou sair pela frente Eu estou sem espaço Droga Vamos jogar fora uns itens aqui Pronto Vamos ter que falar com a mulher Com a Shiane Ela deve estar na casa dela agora que Ah ela está aqui O que aconteceu? Alguns dos elfos foram fora Mas eu não reconheciam nenhum deles Onde estão os outros? Ahn... Eles eram os únicos lá dentro Como é isso possível? Eles tomaram dozentos de nós Para a quarentena Onde eles poderiam estar? Isso não faz sentido Ahn... Eu encontro... Eu encontrei o bilhete e já falei Eu vou dar uma olhada Caramba doido Então acabamos com os guardas aqui Agora a gente Agora a gente pode ir para o outro Vamos para o apartamento de novo Dar uma olhada Porque não ficou claro Para onde os elfos estão sendo levados Eu meio que eu já sei para onde eles estão indo Vamos entrar aqui de novo e dar uma olhada Ver se não ficou nada para trás Talvez tenha ficado algo para trás aqui Que a gente não olhou Alguém com certeza Levou eles para outro lugar Que a gente não saiu Ah, a gente não saiu pela porta aqui A gente foi pelo outro lado Vamos vir aqui A gente não saiu por aqui A gente não saiu por aqui A gente não saiu por aqui O que é isso? Já tem outro avião? Nós não... Espera Você não é Tevinter Quem você deveria ser? Meu irmão Eu... Eu sou o Giga Magia O Grey Warden Oh não Eu já ouvi de você Eu... Ataca! Cusão Vamos tocar uma bola Uma... Uma tempestade de fogo ali É um filho da puta né? Beleza, me stunou É um filho da puta É um filho da puta Eu não vou ter queirar É um filho da puta É um filho da puta Caramba, galera O jogo deu aquela crachada, né? Vamos lá O cara resistiu à prisão É um desgraçado Tô estunado de novo Brincadeira, doida Eu vou... Deixa eu ver aqui Dá sleep lá atrás Dormiu só um, só... Caramba, cara Morrigan Ah não, dormiu todo mundo Consegui Mama Malditos, cara. Os caras realmente eram traficantes. De lá de Tevinter, que é o império que escraviza os outros. Ah, não. Esse cristal é ruim, na moral. Acho que eu não vou pegar, não. Vou jogar uns venenos fora aqui. Pronto, eu tô pegado. Só pra vender. Vamos salvar de novo, que o jogo não dá aquela crachada nojenta. O que é o significado disso? Nós estávamos contados que não haveria interferência das autoridades. Como assim? Não teria interferência das autoridades? Eu tô procurando pelos elfos que vocês trouxeram aqui. Você vai se desagradar, você sabe. Acredito ou não, nós estamos dando dispensação para fazer nosso negócio aqui. Vocês Fereldens falam um grande grande sobre o quão é muito mal a esclavidade. Mas não é engraçado como rapidamente o cheiro de ouro overcoma tantos ideais? Você é um elfo? Como é que você pode fazer parte disso? Então, eu deveria sentir a cintura para essas lentes? Não seja uma foda. Eu sou Tevinter primeiro e uma servante do Minrathu segundo. Essas são as coisas que importam. Você não pode simplesmente levar as pessoas de suas casas e... E vender elas. É despeitável. Então saia, ou você será a próxima vítima. Eu não sou uma foda. Eu posso ver que você é capaz. Então seja. Eu vou deixar o Caladrius lidar com você enquanto eu peço os homens dos regiões. Eu sugiro que você vá embora enquanto você ainda pode. Fizemos a mulher ir embora. Got it. Documentos privados. Isso aqui vale um dinheiro. Vale um dinheiro. Vale um dinheiro. Joga fora as paradas. Aí. A gente intimidou ela. Eu não sei se ela vai ter que lutar aqui na... Ela vai lutar com a gente no final. É provável que ela só lute com a gente lá para o final. Porque a gente fez ela ficar com medo, né? Vamos lá. Vai rolar porradaria aqui, doido. Imperial Eagle. Olha uma arma boa. Águia Imperial. Essa é a arma de Tevinter, né? É o espadão deles. Que eles usam em combate. É tipo uma Soul Sword. Só que meio curva. Filhos da mãe. Eu vou chegar nisso. Scale Boots. Essas runas são importantes para a gente entregar para o pessoal lá da... Para o pessoal lá da... Como é teu nome? Do Círculo dos Magos. Vou tacar a bola de fogo lá. Vou pegar a bola de fogo lá. Se eu não me engano, esses caras têm armadilhas aqui. Então é melhor ter cuidado. Vamos deixar o Alistair ali na frente. Por favor. Mágica, cânion... Talvez eu pegue mais cânion pra poder ter mais espaço pra magia. Ou talvez eu já esteja no máximo, né? Vamos pegar o Willpower pra Morrigan. Ahn... Death Hex. GG. GG, doido. Morrigan. Você agora tem o Death Hex. Ahn... Nearest Visible. Ahn... Death Hex. Pronto. GG. Ahn... Enemy using... Ahn... Quer dizer, Warrior, né? Warrior... Aí a gente usa o Hex que faz o cara errar. O Misdirection. Pronto. Agora sim. Misdirection Hex. Vamos entrar. Vai rolar porradaria. Vou salvar pro jogo no crachá. Não. Isso foi depois. O que é isso? O que é isso? O que será que tem aqui pra ser descoberto que a gente já não sabe sobre os escravistas, né? Essa skill não volta, né? Eu vou esperar ela voltar antes de entrar ali. Vamos lá. Eu sou Caledris, e você, eu acho, deve ser o guardião branco que eu já ouvi muito sobre. Ahn... Vá direto ao ponto que você quer. O que eu quero é que o meu negócio aqui seja concluído de forma mais rápida. Se isso requer que você e eu venhamos em alguns termos, então seja isso. Não, não vou fazer nenhum acordo com você, mano. Ahn... Você pensou que pudesse me comprar? Eu ouvi que você está tentando erudar o apoio de Loghain. Isso deve ser uma tarefa difícil, é? É como se esforçar uma montanha. Talvez você pudesse usar alguma ajuda. Não, doido. A sua ajuda? Hum... Como você poderia me ajudar com Loghain? A verdadeira dizer, sempre havia um limite para quanto tempo nós vamos poder operar aqui. Nós pagamos por muitas das trupeis de Loghain, mas uma vez que o encontro foi feito, nós nos tornamos inconvenientes. Então, aqui está o meu oferecimento. 100 Sovereigns de você, por uma letra com o Seal do Terran de Guaren, implicando ele em tudo isso. Então, nós deixamos alguns dias antes do que planejamos, com nossos profetas e os restos de escravos, unharmed. Não. É uma tarefa enough starting, Alfa. Eu me sinto muito. Nós não estamos considerando isso, são nós? Então, nós temos um deal? Mesmo você deve admitir que é muito melhor do que se resorte a barbarismo, sim? Não, não, não. Eu tenho uma contra-oferta. Interessante. Ahn... Você... Você deixa tudo aqui e vai embora. Agora, isso não é muito de um deal, é isso? Porrada. Bom, eu tentei. Ele não cai. Ele toma crush in prison, filho da mãe. Peraí, grupo. Ô, grupo. Move geral pra cá, pra baixo, né? Bem geral pra cá, né? Pelo amor de Deus. Os caras tudo lá em cima, mano. Que loucura. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Então, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. A CIDADE NO BRASIL Se a gente não fizer direito aqui vai morrer gente aqui doido Vamos meter mais uma bola de fogo aqui e vai acertar todo mundo provavelmente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sugiro que você tenha uma nova oferta, rápido. Ahn... Saia daqui e deixe tudo pra trás. Eu quero os papéis que provam que o Loghain comprou os escravos. Vendeu. Ahn... Você é Valendrian. Shianni está te procurando. Vem, todos. Vamos voltar. Ahn... Sim! Ok! 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 Olha... Olha... Heavy Chainmail. Isso aqui é tudo caro. Vou pegar pra vender, doido. Salvamos os elfos. Vamos lá falar com a Shianni. Então não tinha praga porra nenhuma. Eles inventaram essa praga pra matar as pessoas. E vender elas. Beleza, salvamos o cara. E agora? Ah, a gente pode usar essas evidências no Landsmeet. A gente só recolheu as evidências que podem ser usadas agora no Landsmeet. Vamos entrar aqui na casa do Valendrian. E aí, doido? Ih, Duncan tá morto. Você conheceu o Duncan? Ahn... Ele morreu em Ostagar. Hum... O que vai fazer em relação à praga agora? Como conheceu o Duncan? Caramba! Por favor, pegue isso. O Duncan me deu pra mim há anos. Eu suspeito que você vai colocá-lo de melhor uso do que eu. Ele me deu um item. Gift of the Grey. Uma daga. Legal. Que legal, mano. Tá. Alguém é dono daquele... Alguém precisa daquele colar que a gente encontrou, né? Armário. Eu não vou comprar... Não vou ficar pegando mais item, não. Preciso vender. Large Flood Crystal. Caguei. Vambora. Dá pra falar com ele de novo? Tchau. Bom, resolvemos o problema aqui. Não tem mais nada pra ser feito aqui. Talvez na casa do maluco aqui. Não tem nada aqui. Pra quem será que eu tenho que entregar o colar que eu encontrei? Vamos sair daqui de... Elvin Alienish. Descobrimos todo o plano do Loghain de utilizar a praga que tava acontecendo aqui. Pra poder vender os elfos. Pra acabar com a revolta. Que filha da puta. Bom. The Pearl. Warehouse. Ah, isso aqui é o armazém dos Wardens. É isso aqui. Vamos vir aqui pro distrito pra vender coisa? Depois a gente vem aqui. Antes de encerrar. Vamos vender tudo pra esse cara aqui. Maluco? Ahn... Eu não vou usar isso aqui. Eu não vou usar esses machados. Eu não vou usar isso aqui. Imperial Eagle. Não. Ahn... Não. 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 Nada de bolts. Ahn... Nada desses bolts. Ahn... Isso aqui talvez eu use. Isso aqui não. Isso aqui talvez eu use. Esses itens da Shale. Ahn... Elmo. Elmo. Comandante. Ahn... Pushback Strider. Globos of Guild. Talvez eu use. Isso aqui não. Heavy Chainmail. Não. 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 Coisa que não tem... Coisa que não tem como... Não tem bônus. Não vale a pena usar. Ahn... The Winter Enchanter. Blá blá blá. Vende. Vende. Vende isso aqui também. É isso. Iron Ring. Silver Ring. Carai doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos no... Vamos no... Vamos no cofre dos Wardens aqui. Ah! A gente voltou pra cá? Doido. A gente voltou pra cá, doido. Caramba. A gente voltava pra cá, olha. Se a gente saísse do The Elven e Ellenage por ali. Quer dizer, ali era o caminho do... Do depósito, né? Ok Então não tem mais nada pra ser feito mesmo Apesar de que eu quero achar o depósito dos Wardens Ele falou que fica bem embaixo Do distrito do mercado O cara falou pra gente Tem duas missões pra serem entregues aqui Uma é da coletiva dos magos Que é pra gente entregar E a outra é na igreja, né? Acho que essa é a última missão da coletiva dos magos e acabou Pronto Acho que acabou Não tem mais nada pra fazer dos magos Acabou todas as missões Acabou as missões da igreja também Todas as missões acabaram, mais ou menos Essa missão Hearing Voices Parece que vai ficar bugada Aparentemente ninguém vai querer isso aqui Né? Lost Templar Eu não sei onde fica isso, cara Eu teria que procurar Eu vou descobrir onde estão Eu vou descobrir onde estão esses lugares aqui E a gente E a gente já volta Fui Aqui no bar, galera Aqui nesse boteco aqui tem vários personagens O Templário Perdido Vamos falar com essa mulher aqui Ela é irmã do Templário que tava lá embaixo Eu vou dar o anel pra ela Ele precisa da sua ajuda Ele tá numa masmorra Na casa do Ar of Dennery De Dennery A Dungeon? O que? Não Eu vou ir para ele de uma vez Alguém vai responder por isso Take this with my thanks It has been in my family since the war of crowns Crafted for us by the circle of magi An heirloom is a small thing compared to my brother's life Beleza Essa era uma das quests E essa mulher vai que aguentar os outros Por causa disso Eu sou Eu não tô aqui por nada Eu sou o Grey Warden O que aconteceu com seus filhos? Eu não tenho nada para você Caramba, esse cara perdeu os filhos na guerra Coitado Ele deve ficar do lado do Logain naquele cara Por causa da perda Você ouviu as notícias? Quem é que você seja Eu... Espera Eu conheço você Meu filho descreveu você em grande detalhe Ele me diz que eu te dou sua vida É, esse é o pai do cara que eu salvei Eu não deixaria nenhum homem sofrer nas mãos do Arhauer Quando eu vi os者 dos filhos da minha pobre homem Eu só desejo que o Hau ainda morri Eu pudesse really Eu me daria uma base de trupe contra o filho Mas Oswin me diz que Thomas não tinha parte na sua depravidad Ah, olha, eu queria que você falasse contra o Loghaini. Obrigada. Sabem que eu vou estar atrás de você no Lansmeet com todo o apoio que eu posso cometer. Na verdade, eu estou tomando meu suporte hoje com o Ban Reginaldo do Rio de Janeiro do Banor. Eu vou falar com ela sobre isso de vez em vez. Todo mundo na cidade tem. Rylan tem que ser feliz. Ae, bom, eu acho que não tem mais nenhuma missão em Denerim. Hearing Voices, talvez, e The Alienage. Vamos em Ozamar curar a nossa querida Anã. Eu vejo vocês lá em Ozamar. Ae, chegamos aqui, vamos curar ela. Funcionou. Ela estará em volta e em volta em não tempo, graças a você. GG, mano. Não tem mais nenhuma missão em Ozamar para fazer, galera. Nem uma. A das correspondências eu ainda não fiz. Denerim, Drake Scale Armor, não tem mais escama de dragão para fazer armadura. A dos Elfos é só no Landsmith, é da história, né? E Hearing Voices é a única que a gente ainda não sabe como fazer. Vamos estar voltando para Denerim agora e pegar o cofre dos Wardens e depois entregar essa dos Elfos, beleza? Vamos lá. Encontrei, galera. Era essa Elfa aqui. Ela era doida que precisava do amuleto. Os homens maus eram demônios. Esse amuleto é seu, eu encontrei no orfanato. É seu. Tadinha, mano. Bom, o amuleto era dela. O motivo de não ter encontrado ninguém aqui é porque não tinha um nome, né? Tipo, ela era só um NPC doido no canto. Agora, acabou, galera. Não tem mais quests para serem feitas aqui em Denerim, tá? Eu... Eu vou estar pegando os itens no cofre dos Guardiões agora e vou encerrar. Vamos lá. É aqui que fica. É dentro desse Warehouse aqui, né? Olha, atrás da... Atrás do negócio aqui, ó. Acabou. Esse é o cofre dos Grey Wardens. Arco ruim. O escudo do Duncan. Eu dou o escudo para o Alistair? Espera aí, é um presente. Eu vou dar para o Alistair esse escudo aqui. Cadê, doido? Duncan Shield. Toma. É do Duncan. Você disse que queria algo para se lembrar. Eu fiz. Eu realmente fiz. Eu... Eu nunca esperava. Obrigado. Verdade, eu não tinha ideia que o seu escudo não estava com ele. Isso é perfeito. Eu não sei como expressar minha gratidão. Isso... significa um grande negócio para mim. Eu vou treinar isso. Obrigado. Alá, doido. Alá. Eu queria que o escudo do Duncan fosse um escudo para... Ah, ele é um escudo. Olha só. Ele virou um escudo para a gente usar, doido. É um escudo que só o Alistair usa. Muito foda, cara. Vamos procurar mais coisa. Elmo de Griffon. Mapa de Underfell. Machado dos Grey Wardens. Caramba, cara. Isso são coisas que a gente pode usar contra os Dark Spawns na batalha final, galera. Warden Long Sword. Heavy Metal Shield. Fire Arrow. Pronto. Pegamos tudo. Tudo que tinha para pegar aqui. Bom, eu não vou trocar Star Fang do Alistair. Essa provavelmente é a melhor espada que ele vai poder usar. Talvez, né? Trocar na batalha final para matar os Dark Spawns mais fácil, né? Essa Mace aqui parece ser muito melhor. Essa High Constable. Estamina, Regen, dano em Dark Spawn. Com dano de gelo. Talvez seja boa. Não sei. Armor Penetration alto. Modificador de Força. Caramba. Pena que o dano dela é baixo. Não sei. Acho que a Star Fang é a melhor espada do jogo. Mas essa aqui, os machados e tudo. Rapaz, isso aqui vai fazer um estrago. Fora isso, o Elmo de Grifo. Não sei se é bom. Sinceramente. O Blood e não sei o que é melhor. Dá mais vida e tudo. Bom. É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, meus amigos. A gente se vê no próximo episódio. Onde nós estaremos fazendo a DLC, a King's Confident. E provavelmente fazendo o Landsmeet antes dela, né? Pra levar o Logain à justiça. Obrigado por terem assistido e... Fui!